Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de lógica, da parte de matemática. A gente vai fazer uma série resolvendo algumas questões do Enem, pegando essa parte aí desse bloco de exatos. Bom, então vamos aqui começar com essa questão. Ela é bem interessante, traz aí parte dimensional, a gente fala muito aqui no canal. Em um projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 centímetros acima do piso, 0,20 metros, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Então, com base nessa referência de 20 centímetros e de 1,47 metros, não iria atender aí o que esse potencial comprador deseja, com base nas suas necessidades. E aqui tem as informações. Os referenciais de altura em metros para atividade, que não exigem uso de força, são mostrados nas figuras a seguir. É mostrado na figura a seguir, ou seja, que contemplaria a questão do cadeirante. Então, nesse caso, o que a gente tem de referência? A gente tem aqui uma indicação de uma faixa admissível. Essa faixa admissível, e aí é uma faixa admissível tanto para o interruptor como para a tomada, ela vai de 0,40, ou seja, 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros do piso, até 1,35. Independente se é a referência mínima ou máxima, mas significa que dentro desse intervalo, qualquer valor que esteja dentro do mesmo, é considerado apto para o uso desse potencial comprador. E aqui a gente tem as indicações de alternativa. no caso que atende a esse padrão. Ou melhor, para a gente indicar uma proposta substitutiva relativa a essas alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial. Então, nesse caso aí, as tomadas e interruptores. Então, referente ao cadeirante, a gente já sabe que é no mínimo 0,40, até no máximo 1,35. Então, se a gente for observar as alturas aqui indicadas para a tomada, observa que só a letra E é que atende, porque da letra D até a letra A, todos eles são valores menores do que 0,40, que seria o mínimo que iria atender ele. Então, aqui de cara já dá para responder que é a letra E. Por que a letra E? Porque o 0,45 está acima desse valor, ou seja, que é o mínimo, ele tem que estar dentro dessa faixa aqui, que é de 1,35 a 0,40. Então, não poderia ser menor do que 0,40. De 0,39, 999 para baixo, não poderia ser. E aí, no caso, 0,45, ele está dentro desse padrão porque ele está acima. Ou seja, de 0,40 até 1,35, ele atenderia para a primeira alternativa. Da mesma forma que para a segunda, o mesmo caso. E observa que aqui o 1,20 está dentro desse padrão, que seria o interruptor. Então, aí no caso, uma proposta substitutiva seria 45 centímetros da tomada do piso, na altura do piso até a tomada e referente ao interruptor 1,20 do piso até o interruptor. Então, a alternativa E seria a alternativa correta para essa resposta. Tá bom? Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de lógica, análise referente a questões voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, vamos aqui para essa pergunta bem interessante, que é o seguinte, a capacidade mínima em BTU por hora, BTU, a gente já comentou aqui no canal, uma referência de unidade térmica inglesa, que é adotada mundialmente. Então, a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. Dá até um zoom aqui para a gente poder identificar melhor. Então, basicamente, o que a gente tem? Para essa informação no que diz respeito à capacidade em BTU tabelada. A gente tem aqui três informações. Primeiro, 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até duas pessoas no ambiente. Então, vamos colocar o seguinte, vamos supor que a gente tivesse um ambiente que fosse 3 por 3, 3 metros por 3, ou seja, 3 por 3 vai dar quanto? 9 metros quadrados. Então, supondo que tem duas pessoas nesse ambiente, o que a gente faz? A gente considera somente essa regra aqui. Ou seja, é pegar 600 e multiplicar pela relação de metros quadrados. Ou seja, seria 600 multiplicado por 9. Então, nesse caso aí, a gente teria 600 multiplicado por 9, que daria 5.400. Então, a gente teria aqui os 5.400 BTUs. Isso até duas pessoas. Uma ou duas pessoas seria apenas isso aí. Calculou a área, multiplicou por 600, chega aí o resultado da temperatura mínima, ou melhor, da condição de potência mínima do ar-condicionado. Só que aí existem mais duas situações. Para cada pessoa adicional, aumenta-se mais 600 BTUs. Então, exemplo, se nesse ambiente a gente tivesse mais duas pessoas, o que a gente iria fazer? Não iria multiplicar, pegaria os 5.400 e somaria com duas vezes 600. Ou seja, seria 600 para cada uma, você teria aí 1.200 BTUs. Ou seja, a potência do ar-condicionado iria necessitar que aumentasse para 6.600 BTUs. Ou seja, para cada pessoa, passando da quantidade mínima, que são duas, você adiciona ali 600 BTUs. Beleza, mas não para por aí. Existe aí uma terceira condição, que é acrescentar mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico em funcionamento do ambiente. Ou seja, seria a mesma lógica ali das pessoas. Então, vamos supor que a gente tivesse nesse espaço, exemplo, um computador. Então, você teria ali mais 600 BTUs. Você, ah, eu quero levar em consideração a CPU e o monitor. Então, 1.200 BTUs. Então, com base nessa quantidade de aparelhos eletrônicos, em funcionamento você teria aí esse aumento. Tá bom? Então, isso só para a gente entender a lógica. Vamos agora para a questão de fato. Aqui a gente tem o seguinte, será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao só de 4 por 5 metros. Ou seja, 4 multiplicado por 5, a gente vai ter o quê? 20 metros quadrados. Isso aí já é base para o nosso cálculo. Em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento. Então, qual é a regra que a gente vai ter aqui? Deixa eu diminuir aqui. Você vai ter 20, que é a metragem quadrada, multiplicado por 600. Beleza. Essa é a primeira condição aqui. Aí, veja que tem 4 pessoas. Ou seja, se tivesse até 2 pessoas e nenhum aparelho eletrônico, o cálculo já encerraria aqui. Mas tem 4 pessoas, então tem 2 pessoas a mais do que foge a primeira regra, do que indica a primeira regra. Então, teria aí 2 multiplicado por 600. Ou seja, 2 pessoas multiplicado por 600 BTUs. Mais a quantidade de BTUs para um aparelho eletrônico, que nesse caso aí é apenas a televisão. Então, teria mais 600 BTUs. Então, basicamente, isso aí é o cálculo. A gente teria 20 multiplicado por 600, daria 12.000 BTUs, mais 2 vezes 600, que daria 1.200, mais 600. Então, nesse caso aí, daria 13.800 BTUs. Então, a resposta final aqui daria 13.800 BTUs por hora. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a alternativa de 13.800 BTUs. Tá bom? Então, é isso. Valeu. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, referente à parte lógica. E aí, nesse caso, trazendo mais uma questão aí do Enem 2012. E aí, vamos aí para essa questão bem interessante também. O maquinista de trem ganha 100 reais por viagem e só pode viajar de 4 em 4 dias, né? Viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1 a 10 de junho, né? Ou seja, de 1 a 10 de junho, 10 dias. Quando não poderá viajar, né? Já que ele vai estar de férias. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens ele precisará fazer? Bom, para a resolução dessa questão, tem dois métodos comuns aí para uso. Tem um bem simples, né? Que basicamente é só fazer a relação total de dias, né? E dividir por 4. Você já chega no resultado. E ela é bem funcional. Basicamente, o que acontece? São 365 dias no ano, né? Considerando a questão. A gente quer calcular para que o maquinista receba o máximo possível durante o ano. Então, nesse caso, se ele não folgasse, seria só 365 dividido por 4. Ou melhor, folgasse não, se ele não tirasse férias. Como ele tem férias, a gente já abate desses 365 dias dos 10 dias. Ou seja, a gente vai ficar com 365 menos 10, que nesse caso aí vai dar igual a 355. Então, você teria 355 dias. Como ele viaja a cada 4 dias, é só dividir por 4. Então, 355 dividido por 4, a gente vai encontrar exatamente 88,75 viagens. Ou seja, como a viagem tem que ser completa, Então, nesse caso aqui, a gente teria como resposta 88 viagens. Então, resposta correta, alternativa C. Só que aí você pode também tomar como referência a contagem de dias por período. Ou seja, do período até chegar às férias e do período após as férias. Porque fica aqui com essa parte decimal, dessa forma. Então, você pode também fazer desse jeito. E vai ver que esse 0,75 vai representar exatamente 3 dias que acaba ficando solto ali no ciclo. Então, basicamente, a gente teria isso aqui. De 1º de janeiro até 31 de maio, que é um dia antes de sair de férias. Se a gente for contar ali por mês, vai dar 151 dias. Ou seja, se a gente for fazer essa estratificação, quantas viagens no máximo ele pode fazer nesses 151 dias? A gente teria 37 viagens, ou melhor, a gente teria 37 multiplicado por 4. 37 multiplicado por 4, que a gente chegaria exatamente ali a 148. Vou explicar para vocês. 37 multiplicado por 4. E esse cálculo é importante a gente fazer, que vai dar 148 dias. Por quê? Basicamente, a gente está dizendo que até ele sair de férias, ele conseguiria fazer exatamente 37 viagens. 37 viagens. Ou seja, como são 151 dias para ele sair de férias, 3 dias, já que a gente tem aqui 148, ou seja, 148 para 151, sobraria 3 dias. Significaria que 3 dias ficaria perdido nesse espaço. Ou seja, ele não teria como ter uma viagem nesse período, porque ele precisaria de pelo menos 4 dias. Então, 3 dias ficaria fora. É esses 3 dias que representam exatamente aquele 0,75 que a gente falou na resposta anterior. Então, ele teria 148 dias, que representaria ali 37 viagens. Beleza, ele saiu de férias, aí voltou no dia 11 de junho, já que ele sai de férias no dia 1 de junho e vai até o dia 10. Então, 11 de junho ele retorna. Então, do dia 11 de junho até o dia 31 de dezembro, são 204 dias. Então, se você pegar 204 e dividir por 4, vai chegar exatamente 51. Ou seja, você teria aí 51 viagens nesse período pós-férias. Então, somando a quantidade de viagens antes das férias e a quantidade de viagens após as férias, você teria exatamente 88. E nesse caso aí, esses 3 dias, ele ficaria ali perdido, porque seria 3 dias antes de iniciar as férias. Então, 88 viagens que ele poderia executar. Então, seria aí a quantidade de viagens, nesse caso aí indicando, como já falado, 88 viagens alternativa C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.